A pita, o Francis, François, a Letixier. Muito jovem. Vai pedir uma equipe mais competitiva, ainda que a Champions não tenha passado a fase de grupos. Aqui é o Gunnar Solskjaer. Já para LIA tentar fugir. Van der Beek na pressão, atenção ao remato. Se ir ao lado, uma balança do Man United. A ameaça já do campeão suíço. O campo da zona central de defesa, já o Vicente, o Sessi Garen, o Vida. Está a ser processos entre as condições. Atenção ao passe com o perigo, a massa sessão e a bola chega. A equipa de quatro, no torneio, poderá ganhar o final do Barça, mas deu a luta, que é outro vizinho na área, a defesa do campeão da Suíça. Mas cá está o Ronaldo a sair um pouco da área e a permitir alguns passos, mas depois que o Fernando se invadir, aquela zona. O Ronaldo a pressionado, tenta volar a bola para Sérgio, a antecipação. Mas levanta a cabeça, atenção à vinda, cruzamento. Faltou a emenda. A perda do choque, quer jogar na outra à esquerda. Sai, cruzamento, fácil. Atenção a cortar bola, abre o gol, Cristiano vai para o gol e a bola entra. Está feito o primeiro. Bastaram 13 minutos. Um bom gol, carimbo português. Bruno Fernandes a ter na área. E Cristiano é uma máquina letal. Já tinha marcado. Tomaça, a bola a sair. Vai Bruno Fernandes com o Cristiano Ronaldo. Ainda feliz carizinha. Atenção ao rolê de bola. Para a descargação, podia ser o Zil de Champions. O Partiz, com uma frasinha safada. Vários eventos ao primeiro tome, para a seguinte equilibrar o gol. Este Magestro Náquio tenta o ataque, atenção cruzamento do que choque. Partiu um gol. O Ian Boys, está aqui a dificuldade. A bola entra em frente. Vai para o remate. Pronto, e novamente. Agora com a Ibixar. Bola ainda para... Debalou. Tenta armado. Chega. Já até a Ibixar. Cruzamento, perigoso. Conte, o Edmissaka. Muito bem, a Ibixar. Playoff. Para chegar a esta fase, Cruz Aikers Suíça. Atenção aos joguinhos. Entregar mal, a passão. Fute-Franco. A passão, show. Frão, muito ruim. Aqui está a deserbola. Passar, a pessoa, o remate, a defesa da arreia. Está espantáculo ao guarda-reira internacional espanhol. O internacional suíço. O que tem um contra-ataque, gera mais de uma punida a verinho. Olha o túnel. Todos já entregam o Fernando, olha a mesma dupla. A bola para Cristiano, para o remate e para a defesa. A bola, a espelhança. Atenção aos jogados, 4-2 para a equipa da casa. O que é não a medicação do Matemunista ali. Atenção ao passe. E o passe a sair. Misaka perdeu o United. Atenção ao cruzamento. A sair para o guarda-reira. Atenção ao ressalto. Passar vai para o remate. Não acerta na beleza. Atenção ao cruzamento. Valen. Dá-lo ao Matich e a Lengar. O terro não. A bola para o Fernando Fernandes a perder a atenção ao salvo. Bem, agora. A acelar o Misaka a trocar pelo batalhinho. O bote e a falta ofensiva. O guarda-reira que espera. É uma dura agora. O Ano Misaka e a Cartomera. Não, Cartomera. Atenção ao guarda-reira. Atenção ao cruzamento. A espasa o remate. A bola não entra. Incrível. O que desperdiça o Young Boys. Como é possível? Foi fácil, Nath. A bola. Só o segundo poste. Muito bem para o Guava. A fechar. O remate. Verdade de hoje que tem um contexto menos favorável. Porque o Chivate vai sair cruzamento. Já está. Ele há para o corte. Fez-se de meio. A bola para Martins Pereira. Se é her para o remate. Fácil. Para o Guava. A Maia. E abre. O que o Knight o centenário nos dorme. Estivado. Espera que o Zona seja a melhor. A bola já para a facenade. Sai cruzamento. Aliado. Fácil. Ele apanha o pute-me. Muito mais fácil. Ainda Martins Pereira. A dar a ganhar. E o pé. A próxima. Ouvir contra o trato. Atenção ao jogo aéreo. O programa de cruzamento. Sobretudo. Neste tempo. O campo de vice-gracia. Antes de evitar de chegar mais à frente. E perante este cenário. Se o convidado também. Percebeu. Vamos jogar. Olha o cruzamento. Atenção, mas também pode ter aqui alguma paciência. Atenção ao passo, acima ao seu banco. Vai lá, consegue tirar a bola. Tentou ganhar. Atenção, o Rui Fernandes, a ficar no Rola. Está para bater. Aqui está. Atenção, o joguinho para o guarda. Baixa para de Malou. Atenção ao cruzamento, a sair para de Malou. A bola para Pogo vai a exagerar, a perder. A entrada é de Magoia. A estreira, fica a virar ação. Já está a ganhar, tem a bola. Passa o perigo, cruza. Já ganhou, está isolado, vai para a balança, pode ir para o bolo. É tocado, mas diz que não. Diz que não há lance para o penalti. Minuto 54. Não há lance para o penalti. Calará com o clico. O Barifaros. É um desastreio, esta fase do Jair Verdes. Ambiente fantástico, no banco da Peberna. Atenção para Magoia. Já a esticar o jogo à procura de Cristiano Ronaldo. Vai ao chão. Fica a pedir falta. Na jogada. Ainda faz nada. Camarra. É fico para o chegar à área contrária. Sim, a acessão da violência está. Aliá vai. Atenção à finta. Com o frete, ainda a desequibrar. Algo, cruzamento. A bola entra já. A indígena deixou correr para cima. Ali outra vez. Tem esse cocionário. Também faz. Vem a abrir. Faz na arte para o cruzamento. E a bola entra. Está feito o empate. A surpresa. A equipe do Yankees. Chega a igualdade. A surpreender o Lanchester United. Já estava a ameaçar. Fazendo o conjunto do Solskjaer. Bola na área. O desvio. Bola no fundo da baliza. Aí está. Atenção. O remate. L.I.A. Bem aberta à direita. A desvardia de Pereira. Tenta ganhar. Ainda bem a espalda para o lançamento para o Lanchester. A expulsão do Arbissaka. É um... O Lanchester United. No que show. Bem negado. É o Ile. Vamos ver a Maidisha. Lama-a-lou outra vez. O remate. O Dalô. A tentar acelerar. Naquele pé direito. Vem Dalô a puxar e ganha o... Não, não ganha. O ponto da perda. Deu a sensação. O guarda rogou. Só que chega. A forma como o Ionato consegue chegar. Na errada coisa que chega ao Lanchester. Resulta um pouco mais até do caráter do Lanchester. Aí, sem conhecimento, dá o remate para a Areia. Do árbitro. Livre batido. Joga a Eri. O falha ao K... A tentativa de remate à baliza. Ação à falta. O árbitro está dando a jogar. Aqui está Cristiano Ronaldo. Aí a Sutec. Atenção ao Traz. Vai para o gol. E a bola entra. Incrível. Está feito o gol do Cibachou. Incrível. É a loucura. Inverno. O Vangloff. O Ion-Voyce. Passa para a frente do marcador. O Ion-Voyce. É a loucura. O Ion-Voyce.